Aconteceu no dia 12 de setembro a escolha dos livros didáticos do ensino fundamental, com o intuito de uma busca de um melhor conteúdo e o melhor ensino para as nossas escolas. É a nossa escolha do livro didático para o quadriênio 2020 a 2024, dos livros de ensino fundamental, sexto ao nono ano, segundo segmento do ensino fundamental. Essa escolha nós realizamos em conjunto há mais de 10 anos, essa escolha em conjunto se deve para uma questão administrativa de remanejamento de livros. Nós percebemos, por exemplo, que os nossos profissionais muitas vezes trabalham em mais de uma escola, os nossos alunos mudam ou dentro da cidade ou dentro das cidades da nossa regional e a falta de livro é grande porque a política pública de distribuição de livros foi alterada. Nós não contamos com um sistema de reserva técnica no município ou dentro do estado, é só Brasília que tem essa reserva. Sendo assim, a gente faz a escolha em conjunto. Além de ser democrática, administrativamente, organizacionalmente, é muito melhor para as escolas e para os nossos alunos. Tanto que, dentro do estado de Rondônia, a regional com menor falta de livros para o aluno é a regional de Rolim de Moura. A escolha dos livros, de forma unificada para todas as escolas, vem para solucionar um problema comum nas mesmas. Muitas vezes, no momento da mudança, a família se esquece de devolver os livros, esquece de ir na escola devolver por questões diversas. Então, o que acontece? A criança permanece com aquele livro e esse livro vai faltar na escola que ele saiu. Mas ele vai entrar na outra escola, ele vai perceber que é o mesmo livro, não há necessidade de excedência de livro. Então, é uma ideia que hoje o MEC também adota. Antes, nós tínhamos uma política. Hoje, nós temos três políticas diferentes. Nós temos a escolha única por regional, temos a escolha única por estado. Cada escola opta. Só que eu sempre digo, toda escolha e toda liberdade tem o seu ônus. Quando uma escola opta, o que outra escola não opta, elas ficam sozinhas. E aí, quando falta o livro na escola A, a B não tem como ajudar. É esse o nosso problema. E como Brasília é o único lugar para onde nós podemos recorrer, a demora é muito grande. A escola da grade didática foi realizada por coordenadores de vários municípios vizinhos de Rolim de Moura, gerando uma atividade de intercâmbio profissional entre os mesmos. Rolim de Moura, Santa Luzia, Nova Brasilândia, Novo Horizonte e Castanheiros. A gente faz o convite a todos. Normalmente vem ou um profissional de cada área ou vem um representando a sua escola, porque o deslocamento é longo e a gente não conta com um sistema de transporte próprio. Então vem um representante para a gente. E o debate é acalorado, temos risadas, temos conversas, eles trocam figurinhas. E por incrível que pareça, a escolha sempre é a mesma. A parte mais gostosa da atividade em conjunto é perceber que, no final das contas, a primeira e a segunda escolhas são muito... se não são iguais, são quase as mesmas. Obrigado.